Música Alô minha galera, cantor de Dens Araújo, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Se gostar desse seu curtida, compartilhe Lembrando que nesse vídeo tem o apoio do Mercadinho dos Clientes Organização Eudes em Moreias, como sim! Valeu Eudes, tamo junto! Música Nunca pensei que esse amor, ficasse tão forte assim Da forma que começou, fiquei surpreso sim Passou o seu jeito, me tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Música E veio do paraíso, esse ser tão lindo Que na minha vida você foi pousar Música O boleto azul, me fez outra sonha Música O boleto azul, me fez outra sonha Música Devolver pra mim, meu sorriso assim O boleto azul Vou carregar essa paixão De norte a sul Sucesso Música O boleto azul, me fez outra sonha Música Música O boleto azul, me fez outra sonha Música Devolveu pra mim, meu sorriso assim O boleto azul, vou carregar essa paixão De norte a sul Música Devolver pra mim, meu sorriso assim O boleto azul, vou carregar essa paixão De norte a sul Música Valeu galera Até o próximo vídeo Siga aí o Instagram Judense Araújo Oficial Valeu Música